Alô, alô, marciano Alô, alô, marciano Alô, alô, marciano Alô, alô, marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um Ai, atolá pra atolá Alá Tá cada vez mais Down, 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 down A society Down, down, down A society Down, down, down A society De amar Alô, alô, Marcinha Aqui quem fala é da terra Da varia Estamos em guerra Você não imagina a vacuna O ser humano tá na maior fissura Porque é cada vez mais Down, down, down No high society Down, down, down No high society Ui, gente filna É outra coisa, entende? Down, down, down No high society Down, down, down No high society Hoje você fala Nem mais cantres Como é de galiente, meu bem No high society No high society No high society No high society Down, down, down No high society Down, down, down Down, down, high society Ai, que chique é o jazz, meu Deus Down, 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 high society Down, down, down Ah, Deus